Olá, estamos de volta! Então agora a gente vai fazer o learning object number 7 E para isso a gente tem que achar o discriminant, as easy as that Ok? É que o discriminant tem um sentido. Vamos lá? Então, você quer fazer um deles? Vai, Guilherme Vamos, vamos. Então, seguindo a razão lá, a gente tem que usar a quadratic formula, né? Não a quadratic formula inteira, mas a parte do discriminant. Ele aceita o comando delta? Delta é com D maiúsculo, porque é o delta maiúsculo Eu gosto de falar isso. Delta é uma letra grega e esse delta que parece um triângulo é a delta maiúsculo Tá. Fórmula? Fórmula é B² minus 4 AC. Sem segredo aqui. Então, no exercício anterior a gente já vimos como discriminar quais são cada um dos coeficientes Eu vou ir bem direto aqui com vocês Então, para a gente, o nosso delta aqui vai ser o B Nesse caso não temos B, então o B vai ser 0 Então, 0² Daí, minus 4 times O A para a gente é 1 E o C é Negative 11, né? Então, aqui, ó Negative 11 Como é que fica isso aqui para a gente? 0² é 0 E 4 times 11 é 44 E como temos dois sinais negativos, eles se completam para virar um sinal positivo Então, o nosso delta é 44 Então, aqui, o discriminante é 44 Fim de questão. Próximo exercício É, e a gente fica feliz com isso O detalhe vai vir mais para frente Então, isso é só para saber achar o delta Quer ver? É bem tranquilo Então, por exemplo, na questão Nesse outro item A gente tem A é 2 Porque o A acompanha o X quadrado A gente vai ter B igual a menos 6 Porque o B acompanha a X E, por último, o C é menos 4 E aí a gente coloca Se liga nessa double arrow aqui A gente coloca right arrow com R maiúscula Então, a gente fica com o delta equals Aí, B² vai ser 36 Que a gente faz minus 6 squared Lembra que minus com minus dá plus Então, fica plus 36 Ok, this is B² So, B² minus 4 4 times O que é o A? A é 2 Então, coloco times 2 Agora, times C C é negative 4 Tcharam! Aí tem que fazer essa continha Então, 36 Pera, deixa eu escrever isso aqui embaixo Equals 36 Minus Agora, tem que fazer 4 times 2 times 4 Meu Deus, contei 16 times 2 32 Positive Ó, positive 32 Aquele esquema lá Minus com minus da plus Só tem dois sinais de minus aqui Então, 32 Beleza Soma Achamos o discriminant Delta Então, 36 mais 32 dá 68 Exato 68 Então, a gente chega à conclusão De que o delta é 68 Então, aqui é só um exercício Para você saber achar o delta Vamos ao que interessa agora Com ele, a gente consegue achar essa coisa Que a gente chama de nature Of the solutions So, what are the three possible nature Of the solutions? A gente tem... Vou escrever aqui, ó Cadê? Em azul Pode ser No real solution Solution A gente pode ter Two distinct Roots Ou two distinct Como é que fala? Two distinct solutions Ou, então, a gente pode ter One repeated Isso tá no livro, hein? One repeated Root Tá? Quando que acontece O que aqui? Cuidado agora, hein? No real solution A gente tem quando O delta é negative Delta é negative Tá? Não tá cabendo aqui Peraí Deixa eu dar um jeito nisso Pessoa atrapalhada aqui Então, exato O no real solution É quando o delta é negative Two distinct roots É quando o delta for positive Que é o que aconteceu Nos últimos dois Que a gente fez E one repeated root É quando o delta é zero Então o delta é zero Tá? Vamos ver o que acontece aqui Então a gente tem que fazer isso Quanto que é o... Vamos calcular o delta Na... Na d Aqui Vamos lá Help Vai falando aí, Guilherme Então B Delta O delta vai ser B squared Minus 4 times AC Então B Pra gente Vamos bem rápido É 5 positive Então 5 squared Minus 4 times 6 Times Negative 4 Tá Pra esse caso aqui A gente fica com 25 4 times 4 Is 16 16 times 6 Is 96 I don't know 16 times 6 Correct 96 Positive Positive or negative 96 Positive, né? Porque temos Minus 4 Minus 4 Muito bom Ah, acho que já dá pra saber Então Quanto é... Uhum Quanto dá isso aqui? Dá 121 Ok Então 121 É um positive number Uhum Tá? Portanto O que a gente pode falar? Qual a natureza Da nossa solução aqui? São Duas raízes distintas, né? É Two distinct roots Tcharam Então Nature of the solution A gente vai falar que Two distinct roots Yay É só isso então, gente Muito sossegado Vamos aqui, ó Rapidão fazer o O próximo exercício Bem similar, né? Bem similar Então O nosso Nosso delta Continua sendo B Squared Minus 4AC Rapidão Rapidão Opa Não tá aparecendo no vídeo? Não Eu tô pegando fora da... Joga ele pra esquerda Ok Só um instante Então Vamos puxar isso aqui Ah, tá Tcharam Tcharam Tamo dentro? Tcharam Lá dá pra ver Ok Então vamos lá Opa Então Isso aqui Equals pra gente O B pra gente Vai ser Six Squared Minus 4 O A É 9 Times E o C É 1 Positive 1 Uhum O que que a gente Chega nesse caso aqui Então Então Six Squared É 36 4 Times 9 É Times 1 É Negative 36 Aqui A gente chegou E o nosso delta É Zero Zero Esse tipo de solução Leva pra gente Na 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 situação Onde a gente Cai em Somente One repeated Rules Yes Às vezes Eu falo Que é One Single Root Mas É melhor Falar Repeated Eu acho Sim Sim Ok 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 Então Exército terminado Bem fácil A gente Identificar a natureza Das soluções Vamos partir Para o próximo Aqui É o mesmo caso Só que a gente Vai One step Further Então O próximo exercício A gente tem que Usando somente O discriminante Determinar quais Das equações Quadráticas Tem raízes Racionais E podem ser Encontradas Por Factorização Então O O segredo Aqui é Primeiro a gente Vai analisar O discriminante Então a gente Vai ter que fazer Toda essa fórmula Do delta E A partir da fórmula Do delta Quando a gente Plugar os Valores De A, B e C E a gente Vê se o delta É positivo Negativo Ou zero A gente Vai fazer Uma análise Extra Para ver se As equações Quadráticas Que a gente Obteve Podem ser Solucionados Por fatorização Ou não Vamos lá Muito bom Então a gente Só precisa achar O delta Quer ver? A gente Por exemplo Aqui na B A gente está com A igual a Ixi, está colorido É Olha só Que legal A gente tem A igual a 3 A gente tem B igual a Menos 7 A gente tem C igual a Menos 6 É O que mais? A gente faz B squared Menos 4 AC Guilherme, você continua Aqui, para mim Eu preciso fazer um negócio Rapidão Claro, vamos continuar aqui Não, não tem problema Então B squared Vamos ter aqui Negative 7 Squared Opa, o que está acontecendo aqui? Espera, B squared Tem que se dar um 7 squared Negative 7 Isso tudo Squared Então Minus 4 Times A A aqui para a gente É 3 Times Nosso C é Negative 6 Como é que fica isso aqui para a gente? Então Negative 7 squared Dá Positive 49 Aí Minus 4 Times 3 Times Minus 6 Minus e minus Dá para a gente um positive Então Positive 4 times 3 Is 12 12 times 6 Is 72 I guess so Yeah, 72 Positive 72 Então 72 plus 49 A gente chega aí 70 121 121 Você falou, né? 121 Acerta É isso aí Então a gente chega aqui, ó Em 121 Nesse caso aqui Como a gente fez no exercício anterior O nosso delta deu 121 121 número positivo Então a gente vai chegar na situação Onde temos Duas raízes distintas Mas isso não acabou ainda Porque a gente ainda tem que encontrar Quais são essas raízes E resumir a nossa equação quadrática Na forma fatorizada Vamos lá, então Como que a gente faz Toda essa parte Lembrando aqui, então A fórmula Da Da equação quadrática, né? Mas Guilherme Ele está pedindo Para Determine Which of the following Have rational roots Using discriminant only Então já acabou Ah, excelente Melhor ainda Melhor ainda Então você já deu a resposta Vai ser rational roots Porque a gente vai conseguir Tirar a raiz quadrada Certo? Deixa eu tentar fazer Esse daqui Vamos lá Claro Nossa, gente Não embana nem tudo aqui O pessoal viu que tinha Que olhar o vídeo depois E Isso vai ser engraçado Quem olhar o vídeo depois E Pausar o vídeo Vai conseguir ver A galera Enfim Depois Vamos perceber Que rolou uma situação Mas vamos lá Olha só A gente pega o delta B squared minus 4AC A gente plug in the numbers Eu estou fazendo agora essa f Que tem A equals Eu fiz errado Não, fiz certo Que tem A equals 8 Tem B equals negative 10 E tem C negative 3 Então eu coloquei Cada coisa no lugar Eu coloquei B squared Então minus 10 squared Coloquei 4, 8 Que é 4 times A And then Times negative 3 Que é Enfim 4AC Agora a gente faz essa conta E tem que ver Se dá um Perfect square Você falou isso, Guilherme? Eu estava distraído Ah, não, não sei o que é Como está Se faz um quadrado Perfeito Você tinha falado Que era positive Que é da Two distinct roots Então, mas A gente vai além E a gente Precisa ver Se é um Perfect square Então, por exemplo 121 Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu terminar isso aqui 4 times 8 Times 3 É 12 vezes 8 96 É 96 Então fica Negative 10 squared É 100 4 times 8 Times 3 É 96 Positive Porque é Minus com minus Da plus E quando a gente soma Dá 196 Sucesso Agora, será que 196 é um Perfect square? Você vai ver que sim Se você tirar O square root Ou multiplicar 14 por 14 Você vai achar 196 Ou seja Vamos usar o square root Que é mais fácil, né? Você usa o square root De 196 E aí você acha Um Rational number Você acha um Como é que fala? Você acha No caso Um integer E aí Os roots Vão ser Rational Então Yes Aqui vai dar Meu Deus Estão Estão Trocando ideia Então Yes Roots Are going To be Rational A gente pode falar E aqui também Então vamos voltar um pouquinho O que é o 121 Vai lá, Guilherme O 121 É bem fácil, né? A gente pode usar A calculadora Ou se seja Um mestre Das tabuadas, né? Dá quanto? Mestre das tabuadas Mestre das tabuadas, né? As tábuas de multiplicação Isso Então Exatamente isso Você consegue tirar o Square root De 121 Então por causa disso Vai ser Yes Roots Are going to be Rational É isso que ele pede, né? Determine Which of the following Have rational roots Então Yes Rational roots E é isso Pessoal Então Primeiro você vê Se tem Positive Negative Or Zero Discriminant E depois você vê Se o Discriminant É um Perfect Square E aí você consegue Resolver Tá bom? Então é isso I gotta go now Muito obrigado Qualquer dúvida Entre em contato Comigo Com o Dr. Danilo E a gente Resolve Sem muito estresse Isso aí pessoal Boa volta às aulas Amanhã Né? E é isso aí Estamos à disposição Até mais Tchau Valeu